Hoje nós vamos falar sobre o conceito de mol. O conceito de mol é importante para que vocês possam entender posteriormente sobre estequiometria, que nós vamos ensinar nos próximos vídeos. Bom, para começar, vamos fazer uma analogia bem simples. Vamos supor que você precise de um bolo para uma festa. Para fazer esse bolo, você vai precisar de 3 xícaras de farinha, 2 ovos e 1 copo de leite. Tá, mas o que esse bolo tem a ver com mol? O mol é uma medida de quantidade. Para fazer uma analogia mais simples ainda, vamos supor que nós temos uma dúzia de bananas. Uma dúzia de bananas é composta por 12 bananas. Vamos supor, então, que eu tenho 1 mol de bananas. 1 mol de bananas é igual a 6 x 10 é 23 bananas. Mas o que é esse tal de 6 x 10 é 23? É a constante de Avogrado. Avogrado é um químico italiano que inventou essa medida para facilitar a nossa vida na hora de medir as quantidades de elementos químicos. Então, vamos continuar na nossa analogia do bolo. 3 mols de xícaras de farinha, mais 2 mols de ovos, mais 1 mol de copo de leite é igual a 1 mol de bolo. 1 mol de bolo pode parecer muito, mas pense que moléculas são muito pequenas. Então, não confunda com massa. Massa de 1 mol de algodão, por exemplo, é totalmente diferente da massa de 1 mol de barras de aço. Vamos transferir esse nosso exemplo do bolo para uma estrutura química verdadeira. Aqui eu tenho 1 mol de N2, mais 3 mols de H2, formando 2 mols de amônia. Então, o mol nada mais é do que uma maneira de expressar uma quantidade qualquer, assim como o nosso bolo, a nossa banana ou a nossa estrutura química. Obrigada pela atenção e inscreva-se em nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho